Um vídeo novo está prestes a começar, por favor deixe o seu like se você gostar desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Aproveite! Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO e você conhece este Pokémon... Ah, fica uma homenagenzinha a Tiger Games, um youtuber de Pokémon GO caso você não conheça. Meninos e meninas, estou no carro, mais uma gameplay que eu vou fazer no carro porque está chovendo muito mais do que ontem, entendeu? Está chovendo tanto que está até escuro um pouco, vou começar capturando esse Osho Watch aqui e tem outras opções de Shine para a gente dar uma olhada aqui. Lembrando que hoje, terça-feira, é o dia de Jantar Lendário do Mewtwo. Eu não tenho certeza absoluta se eu vou conseguir fazer o Jantar Lendário porque eu não sei qual é a animação do povo do bairro para fazer, mas pelo menos uma ou outra ride com certeza deve ter. Vou falar para você que eu estou fazendo por puro interesse de King de Rario e talvez para ter um outro Mewtwo Shine para moeda de troca, porque eu vou te falar que eu estou até com bastante Mewtwo por causa do vídeo que eu fiz tentando superar o recorde do Felipe Casal 40, aí acabei que eu superei, mas já fui superado, não tinha necessidade nenhuma de fazer porque eu peguei muito Mewtwo. Mas quem sabe não vem 100%, quem sabe não vem Shine, quem sabe não vem Shine 100%. A gente só consegue essas coisas se tentarmos, não é mesmo, senhoras e senhores? Fica um recado também para uma galera que quer Shine, quer 100% mas não tenta. Ô meu querido, se você tentar uma ou duas vezes as chances são menores, tá? Você tem que tentar bastante, até vir, entendeu? A exemplo de Pedro, que veio o Mewtwo 100% depois que ele tentou mais de 500 vezes, entendeu? Uma hora vem, mas a gente segue tentando, não é Machop Shine. Não é Shine. Olha só meus amigos, eu tenho um Nidoran Shine aqui, que eu já chamo um Pokémon assim, o Nidoran que está aqui é Shine. Vem, ele vai. Cara, eu não vou pegar esses Nidoran Shine, nem o macho nem a fêmea, entendeu? Nenhum dos dois gostou de mim. Estou tacando fruto aqui só para ele ficar mais rápido, porque após isso aqui... Nossa, que arremesso horrível. Após isso aqui, nós, meninos e meninas, faremos uma raid de Driflum. Porque é outro Shine que eu quero também, entendeu? Um Driflum amarelo, mas nossa, se for um Shine eu vou construir logo um PvP. Porque é divertido quando você está no PvP e dá aquela ostentada no Shine, entendeu? Que nem a Mewile Shine foi maravilhosa no PvP, lindíssima, entendeu? Eu taquei lá, Bah, Shine. Troquei com mamãe. E a troca com mamãe deu sorte no PvP porque foi uma troca, menino, que a Mawai viu perfeita, entendeu? Status bons e ficou com CP redondo de 1500. Porque o povo do PvP tem uma loucura com CP redondo de 1500. Eu passei a gostar quando eu descobri que o Maruaki, que está no meu time, e a Mawai ficaram com CP redondo de 1500. Então, assim, é como se você entrasse com Pokémon no talo, tipo, do level 40. É legal. Mas se bem que tem CPs que valem muito a pena dependendo dos status do Pokémon para o PvP, né? Tudo muito blur, tudo muito desfocado no PvP. Bom, para quem não sabe, Drifloom é um dos pokémons legais para você ter no PvP, principalmente na Liga Mestre. Não Drifloom em si, né? O Drifblin, no caso. E aí, se você tiver ele, é tipo o Fantasma Voador. Na Liga, na Sinister Cup, que é a Copa que a gente está participando, na Liga Great, a Liga de 1500, é um dos pokémons legais. Tem uma resistência boa, tem um Vitor Minoso que pode dar bônus. E é um dos pokémons que é nêmesis de uma galera, assim. Tipo, foi ele responsável por ganhar muitas batalhas. Inclusive, me ajudou muito no meu time. Foi um pokémon valioso no time. Então, vamos ver se pelo menos agora esse pokémon valioso vai vir em Shiny. Então, por favor, hein? Vamos lá. Hein? Fica amarelinho, hein? Fica amarelinho para nós, hein? 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 Não. 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 Roxo. Como um Babaloo Saboruva. Pois bem, é o seguinte. O que eu vou fazer agora? Como vocês sabem, eu tive sorte. Eu tive sorte e acabei pegando dois Odesssssss. Odesssssss. Naquele evento do Safari Zone, que aconteceu lá o Safari Zone Ásia, que o povo lá se divertiu. E todo mundo estava pegando planta em todo canto. Todo mundo parecia agricultor, entendeu? Era um... Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer evoluções agora. Então, eu quero um Barrel Plume e eu quero um Belosson. Então, vamos lá, né? Você sabe que evoluções nesse canal tem músicas de franquias rivais e músicas repetidas. Porque eu não aguento mais perder monetização de vídeo por causa da palhaçada do YouTube de ficar pegando... É... Dando direito autoral de Conta e TID por músicas de abertura de desenho animado. Então, como eu não tenho direito autoral de nada, vai ser uma música repetida mesmo e é o que tem pra hoje, tá bom? Cancela. Eu mudei de ideia. Eu tô olhando esse Gloom aqui... O Gloom é muito mais legal que o Vioplume Shine. Até a baba do Gloom é Shine. Eu gostei da baba do Gloom Shine. Vou deixar o Gloom Shine, não vou pegar o Vioplume não, entendeu? Então, o próximo Odish, aí eu faço a Belosson. Também conhecida como Maria Lallervar. Eu só quero e espero que pra sempre você junto a mim não me atrevo tenho medo. Aí me perguntaram, Wesley, esses dois servem pra alguma coisa no metagame? Né? Não. Basicamente é o seguinte, a Belosson tem até alguma função no PVP. Se um dia você precisar de um, sei lá, um Pokémon Planta... Ela até tem uns status que dá pra usar no PVP e ela tem acesso ao Folha Navalha. Eu acho que é Folha Navalha, eu esqueci. Leaf Blade lá. Lâmina de Folha. Tá até aqui, ó. Lâmina de Folha. Então, esse Lâmina de Folha pro PVP é legal. E ela tem status, ok. Agora, pra Raid, cara, tem milhares de Pokémon que são melhores. E o Vioplume, os ataques dele, olha, infelizmente, ele não tem acesso... Ó. Tem acesso a nada, entendeu? Ele é tipo o Planta Venenoso. O tipo do Planta Venenoso que é muito melhor que ele é o Venossauro no PVP. O Venossauro nas Raids também dá pra usar e tudo mais. Aí o Toretto, o Veloso e Furioso ali, tá interrompendo o áudio. É, que que ele tava... Vamos cantar o japonês lá? É, me perdi tudo. O uso, o uso mesmo, você não vai encontrar muito não, entendeu? Então, se eu fosse você, eu ficava de boa assaraçaça. Porque, olha, menino... Olha, um Groganki, que bonito ele. Um sapinho. Ah, que que é, ou? Ah, ou? Sem paciência, hein? Olha a nós no jantar lendário. Tá legal. Alguém pegou o Bronzer Shine? Tinha um Bronzer aqui. Não, não é. Não é Shine pra ninguém, né? É, o meu também não é Shine. Podia vir em Shine só pra mim completar a família. O povo se reuniu pro jantar lendário e só meu tio pra fazer esse povo andar. Porque giratina mesmo não tem adesão nenhuma. Mas aí meu tio coxudo, começa a aparecer um monte de gente. Olha lá, tá vendo? Não pedi permissão pra gravar, mas tô gravando mesmo assim. Quem me processar, vai ganhar. Porque eu não tenho argumento pra ir contra isso, não. Oi, Rai. Oi, gente. Tô tentando Shine, entendeu? Luan aqui, do nada. Pegou 100% aí na inocência. Eu não peguei não. E 100% Shine? Só porque ele pegou. Ah, bobeirinha. A sensibilidade chegou aí. E aí? Agora sim. Como que vai a promoção da farmácia? Ah, tem umas lá, hein? Tem umas novidades. Remédio de vitamina, remédio de pressão pra idoso, ó. Da op. Você que joga Pokémon da terceira idade, passa nervoso com o jogo, cola na farmácia de Luan. Que tem lá uma promoção da hora pra você não infartar e morrer. Entendeu? Toda vez que não... Exato. Se não Shine, corre na farmácia de Luan, compra o remédio da pressão. Que é pra você não sair tombado, carregado pela maca do Samu. 20 pessoas na sala, hein? Olha, eu não ia sair. Tô brincando. Se ia sair sim. Ia sair sim. 20 contas. 20 contas. Só a família do Luan já é metade da sala. É o reforço. É o reforço. É, tá certinho. O minha gente tá só garoando, então eu tô aqui mantendo na lente, entendeu? Mas eu já tô doido pra entrar no carro por causa da câmera. Olha, que gostoso, hein? Vai ser uma delícia pra jogar Pokébola. Vai ser bem divertido jogar Pokébola. Entendeu? Se vier 100%, eu quero ver pegar. Vou ter que ir pro carro, limpar a tela do celular pra depois tentar pegar o Mewtwo. Se vier Shine, a gente joga com a língua que vai mesmo. Primeiro Mewtwo na chuva. Pena que não tá no clima dele. Podia ventar, mas aqui na São João da Barra a gente não é abençoado com esse negócio de ventre. Então é só abençoado com chuva. É calor extremo ou chuva extrema. Você pode escolher um dos dois. Entendeu? Pra alguém ver o Shine já? Não? Não veio o Shine pra ninguém? Ainda não sei. É gravíssimo. Brilho... Ah, brilhoooou! Ah, para! Adoro, jantar lendário. Gosto muito. Que gostoso de me, gente! Sempre que eu tô comemorando é meu quinto. Morda de troca. Nossa. Só foi mais humildinho. Humildinho! Nunca tive, gente! Vocês se enganam demais. Humildade nunca tive. Mentira, titei um pouquinho assim. Com crianças. As crianças eu sou humildo. Não muito. Estou vando olhando de Xiaomi. Eu aqui esperando meu celular volta da manutenção. Calma, moço. Vamos lá, vamos lá. Qual é a marca do seu celular? Meu iPhone. iPhone tá dando problema? Já ouviu falar uma palavra de Xiaomi? Agora eu sou um deles. Olha, já mais um convertido. Você vai comprar a Xiaomi? Eu gosto assim, moço. Meu celular nem é Xiaomi. Eu tô fazendo essa propaganda gratuita. Chega de pagar 3 mil no celular. Não compensa, não compra. Pagar 900 num que é bom é melhor. Tá suave. Ai, é um consumidor revoltado. Entendeu? Você melhora. Casas Bahia, melhora a situação desse cara. Menino, tá difícil jogar com a mão só. O importante é que a Charme ficou. Mewtwo ficou. Agora tá escuro sim, tá? Por quê? Porque tá chovendo muito lá fora. E tá todo mundo, cada um no seu carro. Menos é de que é corajoso. Vai pegar gripe, hein? Gosto assim. Com a energia. Segundo a ride de Mewtwo, eu acho que eu não vou fazer a hora lendária inteira. Talvez eu faça só os passos gratuitos. Já cheguei pegando chá. E agora se eu pegar um 100% eu vou ficar nojento. Não vou mentir, não. Entendeu? Mas vou muito desfregar muito na cara do Luan. Olha! Peguei um shine e um 100%. Podia vir um shine e 100%. Agora, nossa, ia ser top. Ia ser da hora. O meu de vocês não ficou, né? O meu saiu da sala e entrei na sozinha. Sei o que vai acontecer aqui. Ah, acontece, moço. Só não vai aparecer você na câmera porque tá escuro demais. Sabe-se lá, Deus, por que deu ruim naquele ginásio. Mas encontramos um Beigon aqui do nada. E olha, jantar lendário é uma desgrama pra gravar, tá? Então você vai acostumando com essa iluminação toda zoada. Porque não tem quantas fontes extras de luz. E é o que temos pra hoje. Ah, o Beigon aqui tá com dois oito. Dois, dois, oito. Ah, vai te catar. Sem paciência hoje. Brigando com os cachorros da rua tudo hoje. Toda gameplay briga com um cachorro. Até um deles estiver solto. Vamos ver se vai dar sorte a terceira. Porque a outra bugou, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não brilhou. Dois, um, oito, sete. Dois, oito, sete. Dois, um, dois, três, quatro, sete. Dois, um. Já tava com dois, um na cabeça, meu Deus. Ah, dois, três. Essa é a minha quarta e provavelmente última ride. Porque, enfim, a galera já tá acabando os passes. E eu também tô lotado de coisas pra fazer. E antes de acabar esse vídeo, preciso falar com vocês. Dar um aviso pra vocês. E... E é isso, né? Mas até que tá sendo bem proveitoso, né? Olha, já peguei um Shine. Ainda está chovendo pra um senhor caramba. Tá difícil gravar sangue e play hoje, tá? Tá difícil gravar sangue e play hoje. Choveu o dia inteiro. Inteiro. Ontem também chegaram o dia inteiro. E eu ainda risquei colocando a câmera pra fora do carro. Mas, olha, não vou fazer isso mais não. Primeira e última vez. Mas, enfim, Mewtwo Cupside Strike, cara. Se você fez o jantar lendário, guarda. Porque eu acho difícil que esse Move 7 volte tão cedo. Vai voltar uma hora, porque tudo nesse jogo que vai, volta. Porque esse jogo é uma roleta, entendeu? É uma hora, vem uma porrada de jogador novo. Outra hora, o jogador para. E depois volta. Aí fica sem. Ah, não é? A gente que sempre faz voltar de algum jeito. Que nem o Mewtwo de Shadow Ball. Mewtwo de Shadow Ball é uma coisa que eu achei que nunca ia voltar. Pois bem, olha aí na Hide X. Sambando aí pra todo mundo. Que tem o Ginásio X, né? Porque tem uma galera que tá inabilitada. Porque não tem aí... Enfim, aí é complicado mesmo. Vamos lá, meu povo. Vamos ver se a Shine é 100% essa última, hein? Não é Shine? 100%, 100%. Opa, 2374. Não é tão ruim assim, não. Nessa hora, infelizmente, o gravador de tela bugou. Mas, como vocês estão vendo aí na tela, o Mewtwo ficou. E ele é 9,6. 14 de ataque, 15 de defesa, 14 de PS. Bom, pessoal. O Jontar Lendara acabou e agora eu tô em casa. Eu queria avisar pra vocês uma coisa. Falei nas lives e tudo mais que eu ia passar o dia da comunidade. É aqui no bairro de casa. Mas aí surgiu uma oportunidade e eu decidi aproveitar. Então estaremos no Rio de Janeiro. Hêêêê! Uh! Estarei lá na Quinta da Boa Vista. Quem me segue no Instagram já sabe. E eu não vou estar sozinho. Vou estar com outros youtubers como, por exemplo, o NBR, que você já conhece muito bem. Felipe Casal 40, que você também já conhece muito bem. Zumbelas, que eu acho que você deve conhecer muito bem E aí, toda a galera do Rio de Janeiro e tudo mais A gente vai lá passar o dia da comunidade aí com vocês Eu espero que vocês estejam presentes, que vocês possam estar também Vai ser lá na Quinta da Boa Vista, vai ser bem legal Mas aí o pessoal de São Paulo vai estar no Ibirapuera como sempre Vai ter gente lá no Ibirapuera, NG, Di Já farmando ali com a galera toda E aí, eu espero que você possa ir também No meu Instagram, eu tô divulgando pra todo mundo que tá mandando mensagem pra mim Com a arte, uma arte Que evento de dia da comunidade, ou campeonato da Sinister Cup e do PVP Tô colocando todos os stories E a galera tá se localizando lá Então se você tiver alguma arte de algum evento que você esteja fazendo na sua cidade Me marca lá no Instagram, dá um oizinho pra mim Tenta me flodar um pouco as mensagens Fica falando, Wesley, 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 Wesley Lá no PV pra mim conseguir ver a sua mensagem Todo mundo que eu tô vendo as artes, eu tô divulgando lá no Instagram Mas eu não consigo ver todas as mensagens, até peço desculpas pra vocês por isso Então, todo mundo que me manda Eu divulgo pra todo mundo E assim, quem sabe, tem uma galera que segue lá Que às vezes está perdida, querendo achar algum evento Caixa de Meltan, essas coisas todas Acaba encontrando lá Então é isso, vejo vocês no Rio de Janeiro Pra quem estiver lá no Rio de Janeiro Pra quem não tiver Boa sorte no Dia da Comunidade Amanhã tem vídeo, né Tô falando isso agora, mas vai ter vídeo ainda durante a semana Calma aí Mas eu tô avisando agora Porque, né É, já deixar o povo avisado desde já Espero que você tenha se divertido com o vídeo de hoje Com essa chuvarada que está acontecendo aqui Esses quatro vídeos que estão aparecendo aí na sua tela Servem pra vocês maratonarem o canal A gente se vê no próximo vídeo Que eu não sei bem o que vai ser Se vai ser gameplay, se vai ser outra coisa Enfim, a gente descobre amanhã E até a próxima Me siga nas redes sociais E tchau Tchau Tchau